A leitura tem esse gesto de levar a gente para lugares diversos. É como comer algodão doce, porque o algodão doce remete às nuvens que remetem a sonhos, remetem ao céu, remetem ao que é intocável. Lucas, como é que foi o seu primeiro contato com a literatura? O primeiro contato para eu falar que eu gosto de ler, eu quero ler, foi com 17 anos, quando o meu irmão me deu um livro. E aí, como é que você recebeu esse presente? Com desconfiança? Resolveu experimentar? Como é que foi isso? Total desconfiança, mano. Eu olhei assim, eu... Caramba, livro? O que eu queria era filme, o que eu queria era, sei lá, brincar. E aí ele traz isso, eu... Caramba, o que eu faço com isso? Aí ele falou, ele conversou comigo, ele falou, pô, lê esse, me falaram que é muito interessante e tal. É no que eu li, adorei o livro e comprei toda a saga, toda a sequência, e então, desde então, a leitura me acompanha. Mas o que você sentiu, assim? Você sentiu que você podia ir mais longe, você podia descobrir mais coisas? Acho que um dos grandes segredos da leitura é esse, né? Ao ler o livro, diferente de um filme, eu comecei a cocriar com o autor. Então, eu consegui imaginar o que ele queria dizer, entender da minha forma o que ele queria dizer. Então, as personagens, por mais que ele escrevesse, ah, cabelo curto, cabelo longo, eram as personagens que eu pensava, não as que ele dava imediatamente. Num filme a gente tem os atores e tá muito definido. Como é que é a tua biblioteca hoje? Eu olho pra essa biblioteca e eu lembro, caramba, eram três ou quatro livros no começo. Agora eu tô com uns 40, número de 40. Sem contar toda a literatura que eu uso pela web, né? Pela internet. Então, foi muito rápido. Foi uma explosão pela literatura, assim. O que que esse passo que você deu lendo esse livro, abrindo seus horizontes, o que que ele influenciou na sua vida? O que que ele influencia nas suas decisões? Em tudo, cara. Foi uma transformação de vida. A leitura acabou sendo um novo modo de viver. Quando eu me deparei com essa realidade, eu comecei a pesquisar mais livros, comecei a ler novos títulos. E aí eu acabei me deparando com a filosofia. E hoje é com o que eu trabalho e com o que eu mais estudo. Faço universidade, faço filosofia. Então, acabou conduzindo toda uma maneira de viver nova. Abrir-me pra literatura, abrir para os livros. Qual livro que você tá lendo agora? Eu gosto de ter os livros de cabeceira, né? E tem o Khalil Gibran, que escreveu O Profeta. Que ele relata vários conceitos, várias coisas como liberdade, amor. E vai escrevendo sobre isso. Poucas páginas, breves. E aí lá ele tem uma sacada incrível. É um conhecimento que se busca em várias filosofias e religiões também, que é o conhecimento universal. E aí lá eu acho que ele consegue sintetizar bastante disso. Esse é um dos livros. Tem o Tao Te Ching, que é um livro chinês, da cultura chinesa. É um livro do taoísmo, por excelência. O melhor livro pra você conhecer o taoísmo é o Tao Te Ching. Trito por Lao Tse, uma figura mística, mítica também da China. Lucas, eu quero te agradecer muito a sua presença aqui no Sofá Amarelo. Eu te agradeço. Delícia ter você aqui conosco. Obrigado. Foi uma ótima oportunidade que a gente esteja compartilhando sempre esse sonho de literatura, pra mais pessoas serem contagiadas.